Música Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras eu sei, eu sei, como é grande o teu amor com você, que não há nada para comparar, para poder me explicar, como é grande o nosso amor com você, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Eu me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você